Música Saque criminoso em conta corrente não garante que vítima receba indenização por danos morais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso especial de um correntista que pediu indenização por dano moral após ter o dinheiro sacado da conta por criminosos. De acordo com o processo, o correntista identificou quatro saques indevidos na conta corrente e comunicou o fato ao banco, que reembolsou os valores após reconhecer que as retiradas não tinham sido feitas pelo cliente. Mesmo com os valores devolvidos, o correntista moveu uma ação contra a instituição financeira. Em primeira instância, o banco foi condenado a pagar mais de 10 mil reais à vítima, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso veio parar no STJ e o relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou que a jurisprudência do tribunal fixa que as instituições bancárias respondam objetivamente pelos danos causados aos correntistas, decorrentes de fraudes praticadas por terceiros. Mas o magistrado destacou que, como o banco devolveu os valores ao cliente em curto espaço de tempo, não cabe, nesse caso, indenização por dano moral presumido, ou seja, quando o fato supera um mero aborrecimento da vítima e a situação não precisa de provas.